O Centro de Capacitação e Formação Profissional de São Lourenço dos Árgãos realizou a segunda edição da Expo Formação Profissional, uma feira que mostra, na prática, os conteúdos dos diversos cursos e apresenta ao público um universo diversificado em termos de oferta formativa. De acordo com o diretor, Agnaldo Borges, o centro pretende interagir com a comunidade e ajudar os jovens a escolher a sua futura profissão. O desfile de profissões foi o ponto alto da segunda-feira a Expo Formação Profissional organizada pelo Centro de Capacitação e Formação Profissional de São Lourenço dos Árgãos. O diretor do centro afirmou que a interação com a comunidade é uma forma de divulgar os conteúdos trabalhados nas salas de aulas e informar o jovem sobre ofertas formativas. Muitas vezes eu não passo tempo na sala de aula e nunca tenho aquela interação direto com a comunidade. Isso é uma forma de interagir com a comunidade. Mostra aquilo que se faz dia a dia na sala de aula com os formadores, divulga para a comunidade, divulga para os parceiros. Os formadores nunca são ali, não só. É a própria ideia. A ideia principal é chegar naqueles jovens que ainda têm coragem de procurar centro, para escolher a informação, realmente que se vai pôr no trabalho, aquilo que realmente se precisa. Então, não se bem divulga aquilo que está fazendo na formação profissional. Pode ver o que está falando de cozinha, de pasteleria, de cozinha, de cozinha, se você quiser fazer o que está falando de costura, de sabá-cos, de se quiser, mal que as hoje, talvez pudesse despertar mais ideias. Então, é lá que é o nosso objetivo. Os alunos orgulhosos dos seus trabalhos mostraram vontade em criar o seu próprio negócio depois de concluírem a formação. Hoje, eu faço croquete, eu faço guiçã e rissões, eu faço mini-pixão, eu faço rock dog. Você pensa, vamos para o estágio, para conseguir trabalho, para mostrar o meu trabalho, o que eu faço no lado de formação. Então, enfrenta muita dificuldade. Primeiro, eu tenho que trabalhar para conseguir aquele dinheiro, para poder fazer o meu negócio. Hoje, não tenho a bata de rapazinho, não tenho a bata de menininha, não tenho a bata de cozinha, que não fosse, hoje não representa o nosso trabalho, que não fosse. Outras escolas de formação profissional participaram no evento para apresentarem aos jovens as diversas áreas de formação profissional que têm potencialidades no mercado. Secretariado, marketing e negócio, artes capitais e línguas estrangeiras, com design multimédia. Cozinha, pastelaria, informática, tecnologias de informação e comunicação, corte e costura, canalização, guia de serviços e atendimento ao público, foram alguns dos cursos representados no desfile de profissões. Cozinha, professor, 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 professor